Bora, Liseana! Me lembro com esse jeito de me rir Com a hora que tomei me distraído Não sei onde esse amor vai me levar E você é mais fofo, amor é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fuzir, vou deixar Me deixa, vai! Deixando a fuzida, não é a hora que tomei me distraído Não é o meu coração, vá! Vem alto comigo, não quero, filha, vou na mão! Não quero mais ficar, me quero mais ficar Não quero mais ficar, me quero mais ficar Eu quero Não quero mais brincar Não quero mais brincar Mano, eu vim a circo Que lindo Você não acreditou Você me enredou Disse que eu era muito nova Até você vai Agora eu te ensino Você quer me aborçar Mais alto, mais alto Meu aqui Você não acreditou Você me enredou Disse que eu era Mas Não vou acreditando Não vou acreditando Que é isso que eu sou Não vou acreditando Que é isso que eu sou Não vou acreditando Não vou acreditando Que é isso que eu sou Não vou acreditando Amiga, faz comigo Aquele assim Faz um palhaço pra mim Não quero mais Eu não sei Vamos lá! Vamos lá!